Estamos aqui de volta agora no nosso último episódio da família de Indoraptor, ou Indoruta. E estamos já atrás de um estego que a gente escutou agora há pouco. Ele está aqui na frente. Eu não vou poder ir pra cima porque eu não tô com muita estamina. Tô meio cansado aqui, então não vai dar pra prosseguir, né? Mas eu tô correndo aqui pra tentar chegar junto com eles. Tem um avinho ali, ó. Mas eles querem pegar uma coisa maior. Que é o estegão. Tá aqui na frente. Calma, estamos chegando, galera. Relaxa. Estamos chegando. É ali, ó. Lá tem o estego. Eita, é uma família grande de estego. Nossa, tem um ali machucado, aliás. E tem outro ali em cima, ó. Mais pra cá, na verdade. Mais pra baixo. Aquele... Eita, 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 eita. Ameaça. Peraí que eles escutaram... Ah, eles trocaram de alvo, eu acho. Eles não atacaram o estego ali. E tão indo em direção a outro aqui, ó. Ah, é carcaça. Beleza, então. Tem comida. Perfeito. Eles acabaram pegando um... Ah, um giguinha. É um giguinha. Deixa eu comer aí, galera. Hum, é do tipo cremoso. Na nossa mega família. Caraca, olha quantos aqui. São muitos. Muitos. Opa, tô ameaçando algo. É Dilo, é Dilo. Ameaça. Isso aí, vamos ameaçar. Bota pra correr. Boa. Fugiu já o Dilo. Isso aí, mostramos o que é que manda. Vamos deitar aqui. Nossa família tá gigante. Já passou muito tempo desde o último episódio. Aliás, caso você não tenha assistido, eu vou deixar aí em cima pra vocês. Beleza. Vamos recuperar aqui um pouquinho do fôlego. Enquanto isso, alguns vão ficar defendendo a gente, nos protegendo. Enquanto recuperamos aqui, de boa. Tá. Tem uns que tão patrulhando. Outros que tão se alimentando ainda da carcaça. Outro tá olhando pra mim aqui, ó. Fica tranquilo, eu tô bem. Vou ficar recuperando aqui. E talvez, eles daqui a pouquinho vão ir pra cima dos estegos ali. Tentar pegar uma carcaça maior, já que essa de giga pequeno, um giga filhote, não vai durar muito. Ó, tem outros já indo ver como é que eles estão lá, os estegos. Claro que a gente tomou uma rabada, aliás. Foi por pouco. Isso é realmente impressionante. Uou. Eles estão indo tomar água. Acho que eu vou ir tomar água também. Vamos lá. Vamos tomar uma aguinha. Por aqui, ó. Nós temos que cuidar por causa dos dilofossauros. Se bem que, agora que eu vi, eu não tô com sede. Eita, bati numa pedra. Pronto. Mas é bom já deixar 100% de fato. A gente deve estar uns 89%. Olha ali, ó. Ó o estegão. Tem o estegão ferido. Eu acho que, na verdade, dois estegos feridos. Tem esse aqui que tá tomando água. E tem o outro que tava sentado, que a gente viu, né. É, são vários estegos. Nossa! Calma, calma, calma. Relaxa aí, relaxa aí. Nossa, que susto. Eu achei que ele ia me dar uma rabada. Caraca. Vamos voltar que tem a carcaça aqui, né. Que a gente tem que pegar. Olha aqui, ó. Tem um se aproximando. Fica tranquilo aí, estego. Fica relax. Aí, ó. Pronto. Vamos sair. Opa. Calma, calma, calma. Aí, ó. Deu. Tamo de boa. Vou voltar aqui pra carca... Ele tá dando rabada ali. Vou voltar aqui pra carcaça do... Gigantossauro. Filhotinha. Olha lá, ó. Vou voltar aqui e ficar de boa agora do lado. Tem alguns se alimentando aqui. Eu também vou me alimentar, né. Pra ficar 100%. Pera aí. Ah, aí, ó. Pronto. Obrigado pelo espaço. Valeu. Aí, ó. Agora sim. 100%. Vamos deitar aqui do lado. E... Tranquilo. Recuperar, né. O que falta. Depois, quando acabar aqui, a gente vai pra cima lá. Uma hora depois... Opa, Dilophosaurus aqui. Já se passou... Algumas horas. A gente já se alimentou aqui da carcaça do Gigantossaurinho. E aparentemente... Nossa, derrot... Nossa, eles derrotaram o nosso, véi. Coitado. Nossa, o Dilophosaurus derrotou o cara aqui, véi. Coitado dele. Perdemos um ente querido aqui do grupo. A gente tava sentado na pedra lá, descansando. Escolhendo a nossa próxima vítima. Enquanto isso, um Dilophosaurus pegou desprevenido aqui. Um dos nossos utas. Não acredito. Não creio. Foi aquele mesmo Dilophosaurus que a gente expulsou, aliás. Ele deveria, então, estar na espreita ali, esperando. E agora, né, perdemos aí. Nem vimos, aliás. Opa, o que foi isso? Eita, eita, eita. O que foi isso? Atacaram o Uta aqui? Júnior, faça alguma coisa. Que que o... Eu acho que ia se estranhar. É disputa de liderança aqui, eu acho. Disputa de liderança mesmo. Tá, vamos ficar aqui em volta. Se alimentando aqui da carcaça do nosso amigo. Aí depois, qualquer coisa, a gente sai. Acho que foi disputa de liderança mesmo. Tivemos uma tretinha ali. Mas tá de boa já. Estamos seguindo agora a manada dos Stegossauros. Eles acabaram saindo daquele lugar. Também o nosso amigo, aquele que morreu lá, infelizmente, também já acabou a carcaça. E agora estamos atrás da manada dos Stegossauros. Vamos seguir os rastros deles aqui. Felizmente a gente conseguiu encontrá-los. Não foi muito difícil, na verdade. Vai ser difícil pegar eles aqui no meio do mato, isso sim. Aí, ó. Tem um ali, ó. Tá dando rabada. Vai ser complexo pegar. A gente tem que procurar o ferido. Tem um bem ferido por aqui. Eu não sei aonde ele tá. Opa. Tem que cuidar porque tem uns aqui do lado, ó. Eita, 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 eita. Calma, só tem que encontrar aquele ferido. Eita! Quase, quase. Aí, ó. Vamos correr pra cá. Relaxa aí. Difícil caçar aqui uma manada dos Stegossauros no meio da floresta. Eu não sei aonde... Eu acho que é esse aí que tá ferido. Será? É aquele ferido que a gente tinha visto? Mas parece que ele não tá tão ruim assim. Eu acho que ele já se recuperou. Ah, não é esse aí, não. Não é. Eita, 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 eita. Calma, 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 calma. Aí, ó. Consegui desviar. Beleza. Vamos voltar ali pro nosso grupo. Nossa, esse último episódio tá tenso, hein. Uma caçada difícil contra os Stegossauros. Ó. Tem três aqui que eu tô enxergando já. Olha, tá vindo na minha direção. Eita, sai, 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 sai. Aí, consegui sair. Beleza. Nossa, eles tão me cercando? O que que é isso? Eles tão me cercando. Tão nervosos, menino. Aí, ó. E coitado daquele branco. Ei, ficou cercado. Ó, tem que ser... Ai, que susto. Que susto, velho. Que susto também. Tá, relaxa, relaxa. Vamos calcular. Eu não consigo encontrar o Stego ferido. Ah, não sei se vai... Se vai dar bom a gente caçar eles. Tentar morder aquele ali, ó. Ó. Opa. Aí, ó. Tentei morder eles. Mas não deu. Você não é tão bom assim. Tá difícil, eles ficam muito juntos. O que a gente pode fazer é tentar fazer um acertar o outro. Sei lá. Vamos ficar atento. Ó, a gente conseguiu pelo menos separar um pouquinho do grupo. Vamos ameaçar aí. Beleza. Ih, derrubaram ali, ó. Nossa, derrubaram. Conseguiram derrotar um aqui. Ah, velho. Perdemos. É, galera. Não vai dar bom a gente continuar caçada. Eles gritaram ainda de glória. Isso, vamos pra lá, então. Vocês conseguiram derrotar um dos nossos? Oh, escutei Dilo. Vocês ouviram? Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó, Dilo. Aí, ó. Chegando perto aqui. Vai pra lá, velho. Não quero saber. Vai pra lá, Dilo Fossauro. Ó, não quer sair? Ah, então vai tomar uma mordida. Isso aí. Vai pra lá. Ah, louco. Eita, calma aí, Estego. Calma aí. Que que é isso? Estego expulsando a gente da carcaça? Estego carnívoro? Relaxa aí, Estego. Fica de boa. Fica tranquilão aí. Tem que ficar tranquilo. É, bó. Enquanto isso, a gente fica olhando em volta, claro. Aquele Dilo Fossauro tá em posição de bot. Eu não sei se ele vai querer tentar alguma coisa. Pode ser que sim. Os Estegossauros, como conseguiram derrotar um dos nossos aqui, eles estão mais tranquilos agora. Não sei se vale a pena. Vamos deitar. Ah, caraca. Que que é isso? Oh. Que que é isso? Que que é isso, cara? Nossa. Eita, vocês viram? Estegoçauro, Estegoçauro. Ó, foi embora. Beleza. Tô indo embora. Só queria assustar. Tá, e o outro Dilo também foi embora. Perfeito. Fica aqui deitado. Enquanto ele escome. Ih, já vai acabar, aliás. A carcaça do nosso amigo Uta já acabou. Estamos indo agora atrás dos Estegossauros. Só que eu não acho que é uma boa ideia. Ali estão eles, aliás. Só que eu acho que não é uma boa ideia porque os Estegos são muito fortes. E pode acabar dando ruim pra gente igual acabou com o nosso amigo ali. Mas eu soube que eles podem colocar ninho, eu não sei. E aí, de repente, eles estão meio que parecendo que estão procurando uma região pra ninho, né? Aí se vir ninho, você sabe o que acontece. Dá pra alimentar todos os filhotes aqui. Os jovens, na verdade. Ó, eles estão indo embora. Não sei se vale a pena a gente seguir mesmo, que nem eu disse. Estou em grande número, aliás. Não tem nenhum ferido deles? O cara que estava ferido conseguiu se recuperar? Então não tem por que ir atrás agora. Acho melhor deixar eles mesmo. Bom, galera, a gente vai falando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. A gente vai fechando, então, esse episódio da família de Indoraptor, de Indouta. Obrigado por terem assistido, então. Não esqueça de fazer os pedidos dos próximos dinossauros. Valeu, então. Até mais e tchau! Foi. Vamos ficar por aqui mesmo, montando o acampamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho